Bom dia Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Agrotóxicos são produtos químicos que são utilizados para a questão de combate a pragas, a doenças que possam vir a acometer as plantas de uma forma geral. A questão da sua utilização, ele requer uma certa especialização no momento de utilizar. Você pode utilizar em diversas plantas, entretanto, como é um produto químico, se faz necessário no momento da sua utilização, que a gente possa ter vários cuidados com a questão do manuseio e a forma de aplicação dele. Mas ele pode ser aplicado para a questão de plantas ornamentais e também plantas frutíferas também. A quantidade que você deve utilizar para a planta, ela deve ser recomendada por um agrônomo ou um técnico agrícola, para que aquela quantidade possa ser eficiente. Se você colocar o produto mais ou menos, ele não vai ser eficiente a sua forma de utilização. Então é um produto que você pode adquirir ele, mas para o manuseio ele precisa ter indicações de um profissional para que ele possa ter uma certa eficiência. Ele é um produto extremamente danoso à questão da nossa saúde. Então, para todas as pessoas que forem fazer o manuseio do produto, precisa utilizar a questão do EPI, que é o equipamento de proteção individual. A questão de máscara, de luva, de todo um sistema de proteção para que a gente possa fazer o manuseio do produto. E também a forma e o horário da aplicação é mais aconselhado que seja aplicado no período mais frio do dia, ou na parte pela manhã ou ao final da tarde. Como tem diversas substâncias químicas nesses produtos, eles podem sim provocar danos à nossa saúde. Inclusive a questão do próprio câncer. Por isso que a gente precisa ter cuidado na forma de fazer o manuseio desses produtos químicos. Ele é um produto que pode ser substituído por produtos naturais, entretanto a gente precisa fazer uma análise da questão de como está a planta, a questão da doença, da praga que está sendo acometida. Mas, se pudermos, a questão de substituir esse produto por um produto natural, ele é extremamente viável, essa substituição. Obrigado a todos os ouvintes do Panorama 95 e até a próxima semana.